O secretário especial de comunicação social foi o entrevistado desta quinta-feira do programa de rádio A Voz do Brasil. André Costa fez um balanço das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Nós tivemos manifestações cívicas, ou seja, os desfiles cívicos em várias cidades, capitais como no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal, reuniram milhares, milhões de brasileiros, patriotas, que voltando às ruas depois de dois anos sem desfile, puderam manifestar todo o seu patriotismo, todo o seu amor pela nossa pátria. A simbologia do 7 de setembro é muito forte para nós, brasileiros, porque, vamos dizer assim, é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar os nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar todo o nosso povo, todo o nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu suor no nosso país, para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos.